Ei pessoal, estamos de volta com mais novidades. Davi está se tornando rapidamente o segundo participante mais seguido do grupo Pipoca no Instagram, ficando atrás apenas da Sister Beatriz, que conta com 3,2 milhões de seguidores e há expectativas de que em breve ele ultrapasse Rodriguinho. Isso é o que os fãs de Davi estão torcendo para acontecer. Atualmente Rodriguinho conta com 3,8 milhões de seguidores na plataforma, enquanto Davi Brito está se destacando com 3,1 milhões de seguidores. Sua popularidade cresceu consideravelmente graças às suas ações dentro da casa do BBB24. A equipe de Davi comemorou esse crescimento, mostrando confiança no futuro do participante. Comentários entusiasmados nas redes sociais refletem a expectativa de que Davi supere Rodriguinho em seguidores, comparando sua ascensão à fama com momentos marcantes de edições anteriores do programa. Deixe seus comentários abaixo sobre o que acham desse desenvolvimento. Vocês acreditam que Davi vai ultrapassar Rodriguinho em número de seguidores no Instagram? Estou ansioso para ler suas opiniões. Nos vemos nos próximos vídeos com mais atualizações. Até lá! Tchau!